Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Samara Moraes. Hoje eu vou fazer com vocês um bolo que é tão fácil, tão fácil e só leva três ingredientes, tá bom? Fica comigo pro passo a passo que é muito fácil. Já vou ligar meu forno pra deixar pré-aquecido enquanto eu bato o bolo que é ó, um, dois, três. Então vamos começar aqui esse bolo super fácil de fazer e super rápido. Eu vou quebrar quatro ovos, um por um, pra não correr aquele risco de ter um ovo quebrado no meio, né? Vou colocar na batedeira, se você não quiser, coloca no liquidificador e bate bem. Só o importante é misturar bem os ovos, tá bom? E depois de bem misturado, eu vou colocar duas xícaras de leite em pó. Você usa o leite em pó da sua preferência. Se você quiser usar o desnatado também, não tem problema, tá? São duas xícaras de leite em pó. A medida que eu uso é aquele copo de 240 ml. Vou misturar muito bem e depois que estiver bem misturado, vou colocar uma colher de fermento em pó, tá? E aí é só mexer. Você pode misturar com a mão, com um fuê, com uma espátula, da forma que você quiser. E depois disso, é só colocar em uma forma untada e levar ao forno. O meu já tá pré-aquecido a 250 graus, tá bom? E vai ficar lá até você ver que o bolo começa a dourar em cima e ele cresce bem, tá? Fica aí pra você ver que delícia que vai ficar esse bolo. E é a primeira vez que eu faço esse bolo sem farinha, sem açúcar e sem manteiga. Eu tô muito ansiosa pra saber o sabor dele. Já vou preparar um cafezinho aqui. Você prepara um cafezinho aí também. Gente, olha só como ele ficou lindo, cresceu, super macio. Eu passei a faca assim em volta só pra ele soltar mais fácil, mas a forma já tá montada. Gente, tô impressionada com a maciez desse bolo. Ele tá muito fofinho, muito fofinho. E agora é a hora da verdade, hein? Vamos lá experimentar? Nossa, que delícia que ficou. Eu achei que ficou parecendo um bolo esponja. De tão macio que ele tá, gente. Vale a pena fazer. Ele é um bolo super rápido. Eu fiz aqui, acho que não deu nem meia hora. Assou rapidinho também. Eu deixei no forno uns 20 minutos. Aí eu já vi que ele tava dourado e retirei. Gente, fala a verdade. Olha que bolo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Faça aí na sua casa, experimenta. E depois deixa um comentário aqui pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo.